Quando a noite Eu não reclama Vou ficar sozinho Rolando na nossa cama Vou chorar de novo Vou gritar seu nome Vou brigar com a saudade Que batir me consome Toda noite é sempre assim Eu quase me arrebento Meu Deus, eu já não aguento Meu Deus, eu já não aguento Sobra tanto amor em mim Sobra espaço e tempo Só falta explodir por dentro Só falta explodir por dentro Meu amor, deixa de orgulho e grita-lice As bobagens que eu te disse Eu só disse por dizer Meu amor, me telefone ou apareça Coloque nessa cabeça Que eu preciso de você 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 Toda noite é sempre assim Eu quase me arrebento Meu Deus, eu já não aguento Meu Deus, eu já não aguento Sobra tanto amor em mim Sobra espaço e tempo Só falta explodir por dentro Só falta explodir por dentro Meu amor, meu amor Deixa de orgulho e grita-lice As bobagens que eu te disse As bobagens que eu te disse Eu só disse por dizer Meu amor, me telefone ou apareça Coloque nessa cabeça Que eu preciso de você Coloque nessa cabeça Que eu preciso de você Onde é eu preciso de você Que eu preciso de você Se apoi政 que eu preciso de você